Eu me lembro como se fosse hoje, uma data muito presente na minha vida. Entrei naquele elevador e eu estava entrando, na verdade, no meu futuro. As palavras do jornalista e escritor Walter Galvani no Conversa de Livraria desta semana. Por causa da atração do poder do jornal, as pessoas são capazes de tudo. E eu falo desde as meninas que querem ser citadas na crônica social até os políticos que querem ver o seu nome publicado. Não perca em recortes a série Conversa de Livraria, neste sábado, meia-noite e meia.